Neste vídeo vamos ver um pouco da história da Praça Tiradentes que era chamada o Largo do Rócio até por volta do tempo de Dom João VI e início do primeiro reinado de Dom Pedro I. Ainda no século 19 a praça passou a se chamar Praça da Constituição e posteriormente mudou de nome pra Praça Tiradentes no século 20. Esta gravura foi feita em 1821 embora possa ter sido publicada algum tempo depois. Foi feita no dia da aceitação provisória da Constituição de Lisboa quando então Dom João VI e Dom Pedro I estiveram no terraço do Teatro Real que você vê ali na imagem onde hoje é exatamente o Teatro João Caetano. Este teatro foi construído em 1808 com a vinda de Dom João VI que queria um teatro melhor do que o que existia ao lado do Passo Real na Praça XV e com a construção deste teatro deu um grande impulso para o Largo do Rócio. Pessoas ricas e abastadas começaram a construir casas no local ou se mudarem para lá como o Conde do Rio Seco que construiu um palacete que ainda existe no local e José Bonifácio que morou em uma casa ao lado do teatro. No mesmo local da casa de José Bonifácio em uma construção anterior esteve preso o corsário Leclerc que tentou invadir o Rio em 1710 mas foi rechaçado. Ele foi preso e ficou numa construção no mesmo local e depois foi assassinado. Aqui nós vemos novamente o Teatro da Corte ou o Real Teatro de São João. O teatro incendiou-se em 1824 e foi reconstruído por um empresário passado a chamar-se Imperial Teatro São Pedro de Alcântara. Posteriormente foi demolido em 1928 e no local foi erguido em 1930 o Teatro João Caetano. Na imagem ao fundo aparece a igreja de São Francisco que fica exatamente no Largo de São Francisco. Debré descreve esta coluna de granito com uma esfera celeste de cobre dourada com dois ganchos laterais de ferro que simbolizam o direito da alta justiça sobre a cidade. Ainda segundo Debré, esse símbolo era encontrado em todas as cidades do Brasil porém representado por um poste de madeira de mais ou menos 6 metros de altura pintado de vermelho com um facão de ferro no topo fincado horizontalmente em forma de cruz. Na imagem vemos também a antiga Rua da Moeda que depois de ser alargada em 1904 passou a chamar-se Avenida Passos. Vemos também nesta gravura a antiga Rua do Cano, atualmente chamada Sete de Setembro. Nesta época esta rua era famosa por ter grande número de sapateiros que fabricavam calçados femininos. Não existiam calçados industriais como hoje, feitos em massa. Então, nesta época a maioria dos calçados eram artesanais, encomendados. Por fim, a Rua do Piolho, atualmente Rua da Crioca. Esse nome Piolho não tem nada a ver com a epidemia de piolho ou coisa assim. É porque existiu um advogado famoso chamado Piolho que tinha endereço nesta rua. Finalmente, a gente vê a Praça Tiradentes em 2018. A única construção que restou daquela época é o Palacete do Visconde do Rio Seco e existe uma estátua que conhece o Dom Pedro I da segunda metade do século XIX.